Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina de Topografia. Nesta unidade, aprenderemos sobre introdução à topografia, definição e aplicação. Prezado aluno, conheceremos através da topografia conceitos necessários para a avaliação de um local a construir um empreendimento. Nesta unidade, daremos início à introdução à topografia. Nela, conheceremos a definição do termo e suas divisões especificamente. Aprenderemos sobre as coordenas e os tipos, tais como coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas. E no fim da unidade, conheceremos um pouco sobre o conceito do levantamento georreferenciado, este que faz parte da rotina diária de um topógrafo. Aproveite para aprofundar seus estudos e aprender novos conceitos. A topografia é muito importante para dar início ao projeto arquitetônico. Muito bacana esse assunto, você não acha? Se você sentir necessidade de relembrar alguns dos conceitos centrais, não deixe de ler novamente. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!